Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O projeto Verão Show está sendo subsidiado 100% pelo comércio e com o apoio da Corsan. Claro que a infraestrutura, quem coloca, é a prefeitura. Então, nós ainda estamos fazendo o fechamento do valor que já foi investido e o valor que ainda resta para nós podermos continuar, após o carnaval, realizando essas atividades. Hoje, eu inclusive fui questionado em rede social a respeito do inverno, quais são as nossas intenções do turismo para o inverno. A gente já está bolando e organizando algumas feiras e algumas atividades para que a gente continue tendo atrativos. Porque eu acredito que o turismo, ele não é só show, ele não é só atividade na praça. A gente precisa ampliar muito isso aí. Então, através dos projetos que nós estamos elaborando para apresentar na prefeitura e, posteriormente, buscar recursos para isso aí, a gente vai conseguir ter sempre uma continuidade de atividades. Então, o Verão Show, ele ainda tem bastante, ainda restam bastantes edições, mas a partir do término dele, nós iremos continuar com algumas outras atividades e, quem sabe, termos também um inverno show.